Pois é, guris, há menos de dois meses, depois de ter saído aqui da oficina após o processo de preparação, a MDRX AEG voltou. O proprietário reclamou que ela está apresentando problemas de funcionamento. Então, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer é tentar descobrir o que está acontecendo com ela. Bom, segundo o proprietário, o problema que esse equipamento está apresentando é no ciclo do disparo. Então, aqui, deixa eu tirar o magazine, eu já coloquei, já instalei a bateria nela e agora vou efetuar uns disparos no semiautomático. Vamos lá. Realmente, tá? Com algum BO, né? E até esse ponto da desmontagem aqui eu consegui tirar a gearbox e também o cilindro, né? E aqui na parte frontal do cilindro, nessa parte preta aqui, eu já consigo observar um desprendimento de material, tá? Que eu acredito que esse farelo aqui provavelmente deve ser um farelo da parte frontal da câmara de hop-up, né? Que, enfim, essa parte aqui do hernanzo que é em metal, entra em contato, né? Se choca contra aquele duto da câmara de hop-up. Então, nós já temos material se desprendendo aqui nesse ponto. Um outro ponto que eu também consegui observar desprendimento de material foi através dessas aberturas aqui do cilindro, né? Ali dentro, ó, dá pra ver os trilhos do pistão e nós temos ali, ó, farelo de metal, tá? Enfim, eu vou abrir aqui, né? Vou tirar o cilindro, separar o cilindro da gearbox pra gente poder observar melhor ali esse conjunto de peças. Ó, e agora um pedido muito importante pra vocês, tá? Curtam os vídeos da Mecânica 6mm, compartilhem os nossos conteúdos aqui do YouTube e muito importante também é vocês seguirem a nossa página lá no Instagram. Até porque a sequência dessa novela toda aqui, né, vai se dar por lá também, né? Porque volta e meia eu vou nos jogos e acabo encontrando o proprietário do equipamento. Então, depois que eu possivelmente resolver os BOs que eu encontrei aqui, né, eu vou devolver o equipamento pra ele e também vou fazer um acompanhamento, né? Pra saber como que o equipamento vai se comportar ao longo do tempo de uso aí, tá? Então, muito importante, não deixem de seguir o Instagram da Mecânica 6mm também, tá? E eu digo isso porque, enfim, eu abri aqui, né, separei o cilindro da gearbox e dei uma olhada só aqui, ó, nas engrenagens, principalmente ali, ó, na Sector Gear. Dá uma olhada na quantidade de farelo de alumínio que tem na Sector aqui, gente. Ah, meu Deus do céu, os BO aqui devem estar sinistros, né, tchê? Olha ali, ó, junto dos dentes do pistão, né? Olha ali, olha ali a quantidade de farelo de alumínio também, meu Deus! Uns grãos gigantes ali, ó. Credo, né, tchê? Bueno, deixa eu tirar aqui o guia de mola, né, porque este é um equipamento que tem um saque rápido de mola, né? Assim a gente vai fazer a liberação da mola. Vamos ver se aqui... Bixi! Olha aí! Olha aí, gurizada, a quantidade de farelo de alumínio, né? Toda a mola, inclusive, aqui, ó, barbaridade, gente. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos tirar essa tampa traseira do cilindro. Nossa senhora, cara! Olha como é que tá o cilindro por dentro. Olha só esses arranhões aqui em cima, ó. Olha aí! Olha a quantidade de farelo de alumínio, meu Deus, gente! Bueno, deixa eu dar uma olhada no pistão pra acessar o pistão. Eu tenho que tirar aqui a cabeça de cilindro, que ela desrosqueia também. Deixa eu tirar pra lá a gearbox. Deixa eu tirar a cabeça de cilindro aqui. Pronto. Deixa eu puxar ela com o pistão. Eita! Nossa! Te moeu a parte traseira superior do pistão aqui, ó. Já dá pra perceber, né, que essa parte aqui tá entrando em contato com essa parte interior do cilindro ali, ó, na parte superior interna do cilindro, né? E ali a gente tá tendo esse desgaste, né, aonde tá se desprendendo o material tanto do corpo do pistão quanto do cilindro também e possivelmente é isso que deve tá gerando aí travamentos, né, no ciclo dos disparos do equipamento. Lembra que no teste que a gente acabou de fazer ali, né, conforme eu pressionava o gatilho, às vezes o ciclo acontecia no tempo correto, às vezes não acontecia. Bah, enfim, Nete, B.O.zão Master aqui. Bueno, ah, ah, bueno. Bueno, ainda na análise dos desgastes aqui das peças, né, vamos tentar entender o que que o equipamento, o que que as peças desgastadas estão nos informando, tá? É esse o tipo de análise que eu procuro fazer. Enfim, primeiro de tudo, né, vamos analisar aqui a cabeça de cilindro, na parte interna que fica pra dentro do cilindro, nós temos essa parte aqui, ó, do air nozzle, né, e essa região aqui, ela é captada, né, pela cabeça de pistão. Já mencionei isso no review da MDRX. Se tu não sabe como é que funciona esse sistema aqui, lá no review dela eu mostro direitinho, tá? Mas, enfim, né, ali dentro, ó, nós temos aquele O-ring vermelho, que é responsável, né, por fazer uma certa pressão aqui e fixar o air nozzle até o ponto em que ele é liberado depois. Só que quando o pistão é liberado e ele se choca, né, contra a cabeça de pistão, acontece um choque também, né, dessa estrutura aqui, ó, da parte traseira do air nozzle, tá? Contra a parte central ali, ó, no interior da cabeça de pistão, tá? E dá uma olhada que já dá pra perceber que ali, ó, também tem um monte de farelo de alumínio, né, que provavelmente é um desprendimento de material daquela região mesmo ali, né, e esse material provavelmente está se desprendendo justamente por conta do choque contra esta peça aqui, ó, que é de metal, que é de aço, né, o air nozzle, ele é de aço. E aqui, né, ao redor do air nozzle, nas proximidades aqui, ó, nós também conseguimos observar aí farelo de metal, né, tia, que tá se desprendendo ali de dentro da cabeça de pistão. E lá dentro do air nozzle, ó, a gente também consegue observar que esse farelo já tá indo nozzle adentro, ó, tá indo embora nozzle adentro. E provavelmente também deve ter alguma coisa, né, desses resíduos aqui dentro do cano interno. Mais uma análise e agora do pistão, tá? Os dentes aqui, ó, na cremaleira, eles não têm desgaste nenhum, tá? A única coisa que a gente consegue observar aí é a marca do contato, né, entre o contato dos dentes da Sector com os dentes da cremaleira. Mas eles não têm nenhum desgaste. Porém, né, olha só o desgaste que nós temos aqui, ó, nos trilhos do pistão. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo também, ó, tá? E o desgaste, ele acontece na parte interna dos trilhos e não na parte externa. E se vocês analisarem lá o review, né, que eu fiz da MDR-X, vocês vão lembrar que eu mencionei. Gurizada, esse aqui é um equipamento novo, ele tem menos de mil disparos e eu já tinha observado um pequeno desgaste que estava somente aqui nesse ponto, ó, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E agora, atualmente, esse equipamento, ele tá com um pouco mais de dois mil disparos, mas bem menos de três mil disparos, tá? E olha só o desgaste que a gente já tem aqui. Olha só a quantidade de material, né, que foi desgastado aí, ó, dos trilhos do pistão, né? E eu já tinha mencionado isso lá no review, né, que enfim, né, o pistão com corpo de metal, né, o cilindro também de metal, as duas peças em atrito durante o funcionamento, ambas de alumínio, né, que é um metal macio, eu já tinha, né, previsto que isso aqui ia acontecer, né, que ia dar desgaste de material. E analisando esse desgaste que nós observamos aqui, né, nos trilhos do pistão, fica até simples e fácil de entender, né, o porquê que nós temos esse desgaste aqui nesse ponto, na parte traseira superior do pistão, tá? Esse desgaste de material entre os trilhos acabou criando mais espaço e esse espaço gera mais folga, né, nesse sentido aqui, ó, para o movimento do pistão. E aí, né, quando nós encaixamos o pistão aqui dentro do cilindro, deixa eu encaixar direitinho aqui o pistão, pronto, e analisando por esse ângulo aqui, olha como nós temos pouquíssimo espaço entre o corpo do pistão e o cilindro, ó, tu viu que não tem praticamente espaço nenhum, né? Então, essa folga que foi criada por conta do desgaste nos trilhos acaba jogando o pistão para cima e aí, por isso que a parte traseira do pistão está desgastando a parte interna do cilindro. Que, enfim, né, nessa parte aqui o cilindro nem está tão desgastado, mas olha só ali, ó, nessa abertura onde a gente consegue observar, né, a cremaleira do pistão, nós também conseguimos observar lá o que seria a parte interna do cilindro, né, onde o pistão trabalha dentro. E olha só, né, saiu todo o anodizado original na cor azul e a gente já consegue observar o desgaste severo que nós temos ali na parte interna do cilindro. E não só ali, né, ali, ó, nos trilhos do cilindro a gente também consegue notar um baita de um desgaste. Olha lá! Tanto no trilho desse lado aí, né, que a gente está observando, e também no outro trilho ali também, ó. Olha só a quantidade de material, né, Tia, que você desprendeu por conta desse desgaste gerado, né, por conta dessa folga, né, que foi criada ali nos trilhos do pistão. E mais uma vez, né, analisando o tipo de funcionamento que nós temos nesse sistema aqui, eu peguei uma sector convencional qualquer aqui, só pra mostrar pra vocês, tá, o meu entendimento. Quando o sistema está funcionando, né, e tu vai ter um ciclo, né, a gente vai ter um momento aonde o dente da sector gear vai acabar engrenando naquele primeiro ou último dente do pistão, como vocês quiserem chamar. E, enfim, né, tu não vai ter uma força sendo feita somente pra trás, somente puxando o pistão pra trás. No momento, né, em que a sector engata nos dentes do pistão, tu também tem uma força pra cima. E esse pequeno deslocamento pra cima, né, acaba forçando o pistão pra cima. E aí, esse trilho aqui, ó, do pistão, acaba atritando com bastante força nos trilhos do cilindro. E aí, né, a gente é metal contra metal, acaba gerando aquele desgaste, e aí, por conta disso, as folgas e por conta das folgas, toda essa lambança que vocês estão vendo aqui, né. Então, na minha opinião, a melhor opção, né, pra esse sistema seria se a Silverback tivesse escolhido um pistão com o corpo de polímero, ao invés de um pistão com o corpo de metal. Porque, né, esse sistema aqui, como eu já mencionei, já tinha mencionado lá no review, né, da MDR-X, ele não é um sistema novo, né, isso aqui, esse tipo de funcionamento com esse tipo de cilindro, isso já acontece nos equipamentos da própria marca Sistema, tu tem as cópias da Sistema, que são a Celsius, a linha Katana da WE, né, e em todos esses equipamentos, adivinha, né, o pistão tem o corpo de polímero, né, então aqui eles tentaram fazer uma coisa acreditando que essa peça traria mais durabilidade, né, e, na verdade, o que a gente consegue observar aqui foi justamente o oposto. Então, qual vai ser a minha abordagem agora? Vai ser, né, encontrar um corpo de pistão em polímero resistente o suficiente pra trabalhar, né, com o tipo de funcionamento que nós temos nesse sistema aqui, e também que tenha as dimensões adequadas pra se encaixar no cilindro da MDR-X. E quando o proprietário entrou em contato comigo, né, ele me mandou um vídeo dizendo que o equipamento tava apresentando aqueles problemas de disparos que vocês viram no início do vídeo aqui, tá? E aí eu achei que poderia ser um problema de ordem eletrônica, né, mas, enfim, eu acredito que não é, e por conta do tipo de funcionamento desse sistema, a gente consegue fazer um teste, né, separado somente da gearbox com a relação de engrenagens, o motor, né, e colocar o sistema pra funcionar. Então, tu tá vendo que aqui nós temos a bateria plugada, né, na parte elétrica, eu também coloquei aqui, né, o cabo que vai dar lá naquela placa eletrônica, aonde nós temos o microswitch, que é o acionador do sistema, tá? E colocando o sistema pra funcionar, observem aí a relação de engrenagens, tá? Ó. Enfim, o ciclo acontece de maneira perfeita, né, diferente do teste que a gente fez no início desse vídeo aqui, aonde às vezes, né, dava um meio ciclo, aí daqui um pouco mais, tipo, dava um disparo duplo, aí daqui um pouco mais dava um meio ciclo de novo, então aqui, né, pra mim, né, é uma constatação de que não é um problema de ordem eletrônica, justamente porque as engrenagens estão ciclando corretamente. E como vocês acabaram de ver nesse B-Roll, né, eu tenho à disposição aqui várias peças originais da MDR-X, isso porque, né, quando eu fiz a primeira preparação desse equipamento, eu já indiquei pro proprietário, né, olha só, nós temos aqui um equipamento extremamente específico, né, então, se possível, já compra peças originais de reposição, porque se der algum BO, né, a gente já consegue fazer a substituição. E dito e feito, então a primeira substituição que eu vou fazer aqui é do cilindro, tá? Pra quem tem os olhos de águia aí, né, já viu que o cilindro novo que vai entrar nesse equipamento é diferente do cilindro que vem originalmente nela, tá? O cilindro que vem originalmente nela é esse que tem essas aberturas aqui nesse ponto. Isso acaba trazendo uma capacidade volumétrica menor pra esse tipo de cilindro aqui, é como se fosse um cilindro tipo 2, né, de uma AEG convencional, e esse é o cilindro que sofreu aqueles desgastes absurdos que a gente conseguiu observar, tá? E aí agora, né, vai entrar este outro cilindro aqui, ó, que é o cilindro 100% para a MDRX, tá? Ele não tem aquelas aberturas aqui nesse ponto, então ele vai sim trazer uma capacidade volumétrica maior para o equipamento. Nesse cilindro aqui, né, tu tirando o espaço que a cabeça de cilindro ocupa, né, quando ela está encaixada aqui, e também, né, a cabeça de pistão vai acabar sobrando aí uma capacidade volumétrica de 32 centímetros cúbicos. E aí sim, né, o equipamento realmente vai ter uma vantagem na sua capacidade volumétrica em relação a uma AEG convencional. Mas enfim, o que interessa pra nós aqui, né, é que este cilindro aqui, ele não tem desgaste nenhum, tá? Ele tá zero bala. E é esse o cilindro que vai entrar agora nesse equipamento. E agora mais uma substituição, e talvez a mais importante, né, que foi do corpo do pistão, né, porque o pistão original aqui tava moído, né? Enfim, acabou entrando agora no sistema um pistão original da marca Ares, que tu vai encontrar nas AEGs da Ares, tá? Isso porque de todos os pistões com o corpo de polímero que eu tinha à minha disposição aqui na oficina, esse da Ares aqui foi o que mais se encaixou corretamente, né, dentro do sistema, tá? Quem é aluno do curso da mecânica 6mm sabe, né, que numa substituição de pistão, né, tu tem aí oito medidas nessa peça, né, que são importantes de serem levadas em consideração pra que tu não tenha problemas de incompatibilidade, tá? E dito e feito, né, de todos os pistões que eu tinha à minha disposição, esse da Ares foi o que mais se adequou corretamente. Ele não ficou tão folgado, né, encaixado aqui dentro do cilindro, ele também não ficou muito justo, obviamente, e o mais importante, o recorte no corpo do pistão, aonde tu recebe o encaixe da cremaleira ali, tinha a medida exata pra receber a cremaleira, os dentes de metal, que vem originalmente no pistão da MDRX. É muito importante se alientar a isso, tá? Porque os dentes do pistão original da MDRX, eles têm uma diferença nas suas dimensões, se comparado com os dentes de metal, né, das cremaleiras dos outros pistões convencionais que tu vai encontrar mundo afora. A distância, né, o espaçamento entre cada um dos dentes é menor se comparado com as outras cremaleiras. Então isso é muito importante, tá? Tu encontrar um corpo de pistão em polímero e que também tenha um recorte que receba a cremaleira original do pistão da MDRX para que tu não tenha problemas de incompatibilidade. Mais uma dica. E agora falando sobre a fixação, né, da cabeça de pistão no novo corpo de polímero, né, desse pistão da Ares aqui, tá? Originalmente, como o pistão da MDRX é de metal, né, dentro do pistão tu vai ter fixado, né, junto à cabeça de pistão essa mesma peça aqui, ó, tá? Essa mesma peça. Essa peça aqui, né, que é um parafuso com um tubo de metal e aquela mola, ela vai acabar gerando esse tipo de funcionamento aqui para essa cabeça de pistão, tá? E apoiado na parte frontal do pistão, né, tu vai ter esta mola aqui, ó. Essa mola aqui, ela fica retida na estrutura interna do corpo do pistão. Só que, como o pistão original é de metal, né, ele é mais resistente para suportar, né, o peso dessa mola. Já no pistão de polímero, para evitar uma possível quebra da parte frontal do pistão, né, eu adaptei lá dentro uma arruela de metal, que, enfim, né, ela é que vai ser um batente para essa mola aqui, ó. Porque senão aquela mola ali, né, ela iria entrar em contato direto com a estrutura de polímero da parte frontal do pistão, tá? Então já fica essa dica também. Uma outra substituição que eu tive que fazer e que eu já tinha avisado lá no review da MDR-X que poderia ser um problema que viria a acontecer, foi desse o-ring vermelho que fica encaixado ali, ó, dentro da cabeça de pistão, tá? Então, aqui, ó, já está instalado o novo o-ring, tá? E isso porque, né, no o-ring que estava funcionando ali no equipamento, vocês vão perceber que a gente já tem aquele desgaste aqui nesse ponto, ó. Ó, já está marcado ali, né, e já está um pouco deformado o o-ring, tá? Então eu já fiz a substituição também, visando aí, né, evitar qualquer tipo de problema que a gente tenha por conta de um rompimento do o-ring que estava originalmente nesse equipamento. E agora vamos observar aí mais um possível problema desse projeto aqui, né, que é justamente essa tampa traseira do cilindro, que vai acabar recebendo, né, o encaixe do guia de mola, né, o guia de mola, ele passa por aquelas aberturas ali, e aí quando ele entra, né, dentro daquela peça, tu vai girar o guia de mola, e aí aqueles parafusos ali, ó, vão se encaixar ali, naqueles recortes, e assim ele fica fixo no lugar. Só que essa peça aqui é de alumínio, e ali dentro vocês estão conseguindo ver os desgastes, né, que tem gerados ali, ó, naqueles pontos, justamente porque o guia de mola, ele é forçado pra trás também, né, pela mola, e enfim, né, aqueles desgastes ali gera aquele farelo de metal, né, aquele farelo de alumínio. Então, isso é uma coisa que vai continuar acontecendo, isso por conta, né, do projeto em si, né, porque essa é uma peça de alumínio, e não tem como evitar esse desgaste aqui, utilizando esse guia de mola original que vem no equipamento, e nem tem como substituir ele por um outro modelo, justamente porque tudo aqui é muito específico. Mas, enfim, o problema mais crônico desse sistema, né, eu acredito, né, que a gente vai conseguir solucionar fazendo a substituição do pistão original por aquele pistão ali da Ares, que tem o corpo em polímero. E agora, então, vamos remontar essas peças aqui e vamos fazer um teste de funcionamento. Bueno, a bateria tá plugada aqui, né, no sistema do equipamento, deixa eu pegar aqui a chave acionadora, e lá vamos nós, cruza os dedos aí, né, Tchê? Vamos lá, ó lá. Olha lá. É, aparentemente, problema resolvido, tá? Ah, e agora, vamos falar sobre mais uma substituição de peça danificada que a gente tinha nesse equipamento aqui. A outra substituição que eu vou fazer é do bucking, que veio originalmente nesse equipamento. Quem assistiu o review, né, vai lembrar que este bucking original aqui, ó, ele estava rasgado em dois pontos, ó, tá? E aí, né, enfim, o proprietário comprou aqui esse pack que vem com quatro buckings, né, com durezas diferentes. Nós temos esse bucking aqui de 50 graus, 60 graus. O original a gente já consegue identificar que seria um bucking 70 graus e nós temos aqui o bucking de 80 graus. Como o proprietário utiliza a munição ponto 43, né, os testes que eu vou fazer no primeiro momento já vai ser com o bucking de 80 graus e depois eu vou ir descendo, né, pra ver qual deles vai se comportar aí melhor com a munição que ele utiliza, tá? Mas, enfim, vai sair da jogada esse bucking rasgado, né, e lembrando que o que ocasionou os cortes no bucking foi um mix, né, entre o tipo de nub que nós temos aqui nessa câmara de hop-up original, que ele é um nub todo de acrílico, tá, pressionando, né, a borracha do hop-up contra as janelas, a janela do cano interno que tem rebarbas muito afiadas, né, mas, enfim, isso já foi corrigido durante o processo de manutenção. E aí agora, né, o bucking que a gente vai colocar no lugar, né, que a gente vai fazer é essa substituição, eu espero que ele não rasgue novamente. Bueno, tudo remontado, né, vamos ver se essa arma vai funcionar corretamente aqui então. Seletor de disparos no semi-automático, vamos dar uns disparos aqui, vamos ver. Aí, cacete! Aparentemente funcionou bem, né? Aí agora depois eu vou fazer os testes de funcionamento com a munição mesmo, pra observar os disparos, mas aparentemente há aquele travamento que a gente tinha, que provavelmente foi ocasionado por conta dos desgastes no pistão original e no cilindro original, né, aparentemente aquele problema foi solucionado. Fiz os testes no equipamento então, né, e ela tá disparando corretamente, né, antes de começar a apresentar aqueles problemas, né, que foi o que trouxe ela novamente aqui para a oficina. E aí agora então, o que eu vou fazer é acompanhar o equipamento, né, porque a sorte é que esse equipamento é de um amigo meu, frequentemente eu encontro ele nos jogos, né, e enfim, como é um equipamento que está sob a minha responsabilidade porque eu prestei manutenção nesse equipamento, né, constantemente eu pedi para ele me informar, né, de como tá a performance do equipamento, se ele vai identificar ali algum problema no funcionamento, que já vai dar uma dica aí se, enfim, né, essas modificações foram eficazes para melhorar, né, o equipamento em relação aos problemas que ele tava apresentando. É muito importante pedir, né, a companhia de vocês também nos acompanhando lá no Instagram, porque, enfim, né, o desfecho de toda essa história eu vou informar por lá também, né, e também o apoio para a gente seguir desenvolvendo o nosso trabalho da mecânica 6mm aqui no YouTube que é compartilhar os nossos vídeos, né, inclusive se tu tem algum amigo teu que é proprietário da MDRX e quiser encaminhar esse vídeo para ele, eu agradeço bastante. Era isso então, por enquanto, não esquece de nos acompanhar lá no Instagram também. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho